Snap Elite 5 acabou de chegar, mas os devs, os desenvolvedores do jogo, eles continuam aí a todo vapor, é correção, é evento, os caras eles não param, vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 mais uma vez, hoje eu vou falar aqui especificamente sobre o novo evento do jogo que vai dar uma movimentada boa aí na comunidade, não que precise porque o jogo já tá bem movimentado, principalmente pro lado do modo invasão, vocês sabem, mas como eu disse, os desenvolvedores eles não param, a todo momento eles estão buscando uma novidade, alguma coisa pra poder dar uma movimentada e tá chegando agora esse novo evento, beleza? Eu vou falar tudo sobre ele aqui, mas antes pra você que tá chegando agora, já se inscreve aí, ok? Primeiro de tudo, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos sobre Sniper Elite. Aproveita e curte também, né? É sempre muito importante, curte, ativa o sininho e tal, faz tudo aí que tem que fazer e beleza, tá tudo certo, ok? Pra quem já é de casa, considere se tornar um membro, porque vai ajudar bastante com esse projeto, ok? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, conforme a Rebellion já tinha divulgado no Twitter nos últimos dias aí, não sei exatamente que dia foi, mas tem uns três dias mais ou menos que eles divulgaram isso, hoje, dia 11 de julho, começa o evento de Atirador, que é um evento de comunidade, ok? De Sniper Elite 5. Como eu disse, ele começa hoje e ele acaba dia 25 de julho. Então, fique esperto aí, anota na tua agenda, pra você não se perder nisso aí, né? Dia 26 vai ser liberada todas as recompensas. Mas aí você deve estar se perguntando, peraí, mas que evento é esse que eu não tô sabendo de nada? Fala aí, explica aí o que é esse evento. Então, vamos lá. O evento de Atirador do Sniper Elite 5, ele é um evento simples, né? A Rebellion estabeleceu três metas pra comunidade alcançar. É um evento bem no estilo desses eventos que a Sony, por exemplo, tem feito ultimamente pra quem tem PS4, PS5. Enfim, a comunidade tem que se juntar pra poder fazer alguma coisa e aí no final ganha algumas recompensas ali. E aí, conforme a comunidade for batendo essas metas, dentro do prazo ali de duas semanas, vão sendo desbloqueadas as recompensas. Como eu disse, elas vão ser entregues dia 26 de julho. Lembrando que as metas, elas são coletivas, ou seja, a comunidade inteira tem que contribuir pra poder bater as metas e em todas as plataformas. Antes que alguém pergunte aqui, ah, vai ter no PS4, no Xbox, é pra todas as plataformas. Vai ser todo mundo junto, tá tudo sendo contabilizado. Beleza? Como eu disse, são três metas. A primeira meta é alcançar 25 milhões de pontos no modo invasão. Então, essa primeira só vale pro modo invasão, ok? E aí, pra chegar a essa meta, cada ação vai ter uma pontuação. Exemplo, você matar um invasor do eixo vai dar 125 pontos. Mas se você estiver invadindo e matar o invadido, no caso, você ganha 50 pontos. E a cada 10 NPCs mortos, você ganha um ponto também. E aí, quando essa meta de 25 milhões de pontos, que mais uma vez vai ser pra comunidade inteira. Você não vai ter que ir lá de 125 em 125 até chegar a 25 milhões. Não é assim. É o pessoal no mundo inteiro. Inclusive, essa meta deve ser batida bem rápido. Com tanta gente jogando o modo invasão aí. Acho que essa meta vai ser batida muito rapidamente. Quando chegar a esses 25 milhões de pontos aí, aí vai ser desbloqueada pra gente a mira M81, que é essa que tá passando aí. Vai ser liberada pra todo mundo, ok? Na segunda meta, a gente tem que alcançar 130 milhões de pontos. Mas agora com abates à distância, né? E aí pode ser em qualquer modo de jogo. Pra cada 10 metros de distância, você ganha um ponto. Ou seja, se você faz uma abate a 100 metros, isso aí vai te render 10 pontos, por exemplo. Lembrando que só vale pra tiros na cabeça, ok? E aí quando essa meta de 130 milhões for alcançada, vai ser desbloqueada a mira PK Berlim, pra todo mundo também. E aí na terceira e última meta, a gente tem que alcançar 25 milhões de pontos pra abates em locais específicos. Também em qualquer modo de jogo, ok? 15 pontos pra tiro no testículo, 5 pontos pra tiro no coração e 1 ponto pra tiro em qualquer outro órgão, certo? E a recompensa, aqui na minha opinião, é a melhor de todas. Infelizmente a gente não vai poder usar muito aqui no Brasil, mas pra mim é a melhor de todas. Que é um desconto de 25% em qualquer item na loja do jogo. Tem uns itens muito maneiros na loja do jogo, lá na Rebellion e tal. Produtos oficiais, né? No caso. Pra quem é lá de fora vai poder aproveitar muito bem essa promoção aí. Como eu disse, o evento é simples, não precisa fazer nada de mais. Basta continuar jogando normalmente, como todo mundo já faz. E aí vai sendo computado automaticamente, né? Essa pontuação com base nesses números que eu passei pra vocês aqui. Nesse endereço que eu tô mostrando aqui na tela e que eu vou deixar também aqui na descrição, você pode acompanhar o progresso do evento, né? A contagem em tempo real e o tempo que vai ficar ativo e tal. Tudo certinho. Então se você quiser dar uma olhada, é só dar uma passada por lá. Ou se você quiser ver qual é a meta que tá mais acima ou mais abaixo, digamos que alguma meta é batida e ficam duas. Aí a gente foca mais nas outras duas pra poder chegar logo também. Enfim, dá pra ir acompanhando todo o progresso. Beleza? Então é isso, guerreiros. É um vídeo um pouco mais curto aqui pra vocês. Só pra poder falar sobre esse evento mesmo, porque eu acho bem importante. Achei bem legal esse evento. As miras que vão ser desbloqueadas são miras bem interessantes. Vale a pena a gente conseguir isso aí. E vai ser pra todo mundo, né? Basta todo mundo ajudar, todo mundo jogar. Vamos dar um gás aí essas duas semanas pra poder ajudar no evento. Beleza? Diz aí o que é que vocês acharam desse evento, se gostaram ou não. Enfim, forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão.